Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Galaxy M62 versus o Redmi Note 11 Pro. Pessoal, lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, ele vai ser um vídeo um pouco mais simples, rápido e direto ao ponto. Para iniciar esse vídeo, os dados técnicos do Galaxy M62, ele vem com Android 11, e já no Redmi Note 11 Pro, também a mesma coisa, ele vem com sistema operacional Android 11. Já no quesito processador, no Galaxy M62, ele tem o Octa-Core 2.7 GHz contra o Octa-Core 2.05 GHz no Redmi Note 11 Pro. E o chipset do Galaxy M62 é um Exynos 9825 contra o MediaTek LG 96 do 11 Pro. Já no M62, ele é 8 GB de RAM e no Note 11 Pro, ele é 6 ou 8 GB de RAM. No quesito tela, no Galaxy M62, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas Full HD+, de 2.340 por 2.400 pixels. Já no Redmi Note 11 Pro, também é 6.7 polegadas Full HD+, só que é de 2.400 por 1.080 pixels. A tela do Galaxy M62 é de 60 Hz contra a do Redmi Note 11 Pro é de 120 Hz. No Galaxy M62, ele tem uma tela Super AMOLED Plus contra uma tela AMOLED do Redmi Note 11 Pro. Já no Galaxy M62, ele tem uma câmera frontal de 32 megapixels contra a da Redmi Note 11 Pro, uma câmera frontal de 16 megapixels. E a vantagem do Redmi Note 11 Pro, além de tudo isso, é que ele tem uma proteção de tela grila Glass 5. Tanto no Galaxy M62 como no Redmi Note 11 Pro, eles são 4G, dual chip, altura 16,4 cm, largura 7,6 cm. A espessura do Galaxy M62 é de 0,9 cm, já do Note 11 Pro é de 0,8 cm. E o peso do Galaxy M62 é de 218 gramas contra a de 202 do Redmi Note 11 Pro, sendo assim o Redmi Note 11 Pro é um pouquinho mais leve. No Galaxy M62, ele tem um conjunto de câmera quadrupla, da mesma coisa do Redmi Note 11 Pro. A diferença está em questão da câmera principal do M62 é de 64 megapixels contra a 108 megapixels do Note 11 Pro. Já a grande-angular do M62 é um pouco maior, de 12 megapixels, contra a grande-angular de 8 megapixels do Note 11 Pro. E a macro, tanto a sensor de profundidade do M62 é de 5 megapixels. E a macro e a sensor de profundidade do Note 11 Pro é de 2 megapixels. No quesito bateria, no Galaxy M62, ele tem uma baita de uma bateria de 7 mil miliampere hora contra a bateria de 5 mil miliampere do Note 11 Pro. O amazenamento do M62 é de 128 giga e já no Redmi Note 11 Pro tem duas versões, a de 64 ou 128 giga e os dois tem um expansivo de até 1 terabyte no cartão de memória. Bom pessoal, antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos link na descrição para você conferir todas as ofertas e desconto. E para você falar diretamente comigo sobre celulares, comprar, desconto, promoções, clique no link do nosso WhatsApp no primeiro comentário fixado. E para dar continuidade nesse vídeo, no Galaxy M62 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor digitais na lateral, posição modo retrato, macro e ângua aberta. Então no Redmi Note 11 Pro ele tem sensor digitais na lateral, alto-falante estéreo, controle remoto e um desbloqueio por reconhecimento facial. Bom pessoal, aqui nós ficamos com mais um vídeo, coloquem no comentário qual o celular que você gostou mais, qual que tem de diferença, são até uns celulares um pouquinho parecidos. O Galaxy M62 tem 7000 mAh de bateria e isso ele ganha bastante, porém tem algumas coisas que o Note 11 Pro também ficou muito bom. Porém, coloquem no comentário qual o celular que você gostou mais, se é do Galaxy M62 ou do Redmi Note 11 Pro. Não esqueça de acessar outros vídeos no nosso canal, deixa o seu like que vai ajudar bastante o nosso canal e eu vou aguardar você até o próximo vídeo.